Em 2023, foram coletados 6 mil litros de óleo usado nas redes de esgoto da Águas Guariroba. Um recorde desde que foi criado pela instituição o programa De Olho no Óleo, com o intuito de conscientizar a população campograndense sobre o descarte correto do material, para que ele não pare nas redes e prejudique o meio ambiente e a saúde da população. Paralelo ao programa De Olho no Óleo, que já existe há mais de 15 anos, nasceu então um braço do projeto que a gente chama de bolha de sabão. Qual é o intuito dele? É realmente transformar esse material, que antes era descartado, prejudicava o meio ambiente, em sabão. Então a gente vai nas comunidades, faz uma oficina e aquilo que não era mais servido, vamos dizer assim, não tinha mais utilidade, ele vira sabão, transformando aí num projeto de geração de renda para as comunidades. Os pontos de coleta do óleo de cozinha estão espalhados pelos bairros de Campo Grande, assim como no Jardim Noroeste. Resultado da parceria entre a Águas Guariroba e a Solurbe, a rede de supermercados Comper também participa dessa parceria. O programa existe há 15 anos e nesse período já foram mais de 50 mil litros de óleo coletados, através das coletas seletivas realizadas pela Solurbe, ecopontos e supermercados. Algumas pessoas também realizam seu próprio projeto para a reutilização do material, como a Angelina, que vende sabão derivado do óleo de cozinha há 5 anos. De bicicleta. Eu saio vendendo, fazendo as minhas vendas porta a porta. Eu fiquei 5 anos na Feira Central vendendo, aí veio a pandemia, eu parei e não voltei mais. Aí eu faço diária, nos meus intervalos que eu não tenho diária, eu saio para vender sabão. Angelina aprendeu a fazer sabão há 5 anos. E de lá para cá tem vendido o produto na forma líquida, em galões de 5 litros, a 25 reais. E em barra, a 3 reais, por todos os bairros de Campo Grande. Ela reutiliza óleos da sua casa e também de doações que ela recebe de vizinhos, familiares e simpatizantes. A minha receita do sabão, ele vai 2 litros de álcool, 1 soda, 4 litros de óleo e 6 de água morda. E 15 baldes de água fria. Esse é o sabão líquido? Esse é o líquido. E a barra? A barra são 7 litros de banha, 5 de álcool e 4 de água fria. Só isso para a barra. E quanto tempo a senhora demora mais ou menos para fazer cada um? Cada um? Uma meia hora. Qual que é o diferencial do seu sabão? Carinho. Vale lembrar que é preciso cuidados para a fabricação do sabão, como o uso de luvas e máscara. E seguir direitinho as medidas da receita, para que não resulte em uma explosão. A reutilização do óleo faz parte da conscientização ambiental, que deve começar desde a infância. A gente faz um trabalho de conscientização ambiental na escola, com esse folder educativo. E também promovemos uma gincana, no qual a escola também pode arrecadar esse óleo. A gente faz uma premiação para a sala de aula que mais arrecada, uma visita na ETA. E também ensinamos os alunos, porque eles são multiplicadores dessa informação. A notícia no seu celular.